O cinema tem se tornado, para além de um meio de entretenimento, uma fonte incomparável de conhecimento e aprendizagem, agregando interesse e várias histórias que antes eram ignoradas, pelo simples fato de não se apresentarem de maneira que o público possa se identificar e absorver o conteúdo. Em África, o cinema também é bastante apreciado e muito desenvolvido. Neste vídeo, você irá conhecer sete filmes africanos que se baseiam em fatos marcantes de algumas nações, culturas, tradições específicas de diversos países do berço da humanidade. Mas antes, deixe o seu like e não esqueça de subscrever, porque este é o canal Verdades da África. Abrindo a nossa lista, não poderia deixar de promover o trabalho moçambicano. Vamos falar de uma das melhores obras da atualidade do cinema em Moçambique. Nomeado para nove e vencedor de duas categorias no Africa Movie Academy Awards, o filme conta a história de Bruno, um homem que, após ser libertado da prisão, procura redenção pelos seus atos e se vê, no decorrer do longa, obrigado a retornar à vida criminosa, para quitar a dívida deixada pela sua mãe. Sob pena de perder algo que possui grande valor emocional para ele. O filme levanta algumas discussões importantes no que diz respeito a estereótipos de pessoas mestiças, crimes organizados e coloca o protagonista num contexto que tem sido habitual e preocupante para um certo grupo das elites moçambicanas. Com a participação de atores que se tornaram conhecidos e populares através de diversas formas de mídia na televisão moçambicana, como em publicidades e programas de TV, o filme merece ser citado por trazer uma perspectiva diferente do mundo do crime em Moçambique, ocupando o nosso sétimo lugar na lista dos melhores filmes de África. O Menino que Descobriu o Vento Partindo de Moçambique para o vizinho Malawi, temos como referência no que diz respeito ao mundo do cinema o filme com o título O Menino que Descobriu o Vento. Filme baseado na história do inventor Malawiano William Kankwamba. Este conta a história do mesmo que quando o menino foi capaz de criar um moinho de vento capaz de gerar corrente elétrica necessária para realizar a irrigação dos campos secos da sua vida. Apesar do título soar uma fábula e, portanto, promover uma certa ideia de uma experiência leve e inocente, o filme gradativamente revela ser o oposto, não se focando em desenvolver detalhadamente o funcionamento do aparelho, mas apresentando as consequências catastróficas e bastante comuns em África da negligência de todas as pessoas responsáveis por fornecer educação aos menos afortunados. E, aliás, educação e escola são palavras extremamente presentes e fundamentais no decorrer do longa-metragem. Palavras que, apesar de se fazerem presentes com força, contrastam ao mesmo tempo com a falta das mesmas no ambiente do filme. Depois de ser indicado ao Oscar atuando em 12 anos de escravidão, Edgifor estreia como diretor e roteirista fazendo um grande trabalho sem falar da sua excelente atuação, que faz nos questionar, depois de comparar com 12 anos de escravidão, se ele não nasceu para esse tipo de papel. Um bônus para os moçambicanos é que o filme conta com fortes referências a Moçambique, ocupando a nossa sexta posição nos melhores filmes de África. Atlantic Um filme senegalês vencedor do prêmio Keynes e nomeado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, Atlantic conta a história de Ada, uma jovem rapariga prometida a um rico empresário, mas que secretamente se apaixona por Suleiman, um jovem que, devido às condições econômicas e ao atraso salarial em três meses, se vê obrigado a emigrar para a Espanha. O filme conta a história abordando de forma sutil e moderada diversos aspectos culturais do país, como casamentos aranjados e os costumes do islamismo. Uma dose de misticismo, imigrações legais e perigosas, exploração da mão de obra em razão do claro egoísmo, negligência e total falta de empatia pelos seus próximos em um contexto de claras dificuldades financeiras da maior parte dos que lá residem, ocupando assim a nossa quinta posição nos melhores filmes de África. Diamante de Sangue Os eventos deste filme se passam no ano de 1999, na Sera Leoa, durante uma guerra civil, onde um traficante zimbabuiano chamado Danny Archie, interpretado pelo já conhecido Leonardo Di Cabrio, aceita ajudar a família de Solomon. Um pescador interpretado por Jimon Halson, em troca de um diamante precioso. O filme levanta discussões importantíssimas, mas que não são abordadas com maior frequência para o público. Discussões como o tráfico de diamantes, diamantes que são obtidos pelo sangue derramado dos africanos, guerras civis e conflitos internos que pouco importam para aqueles que os compram ou para o que os importa. O filme faz uma forte abordagem ao funcionamento de grupos rebeldes e do recrutamento de crianças para o trabalho militar. E no meio disto, levanta discussões relacionadas à família e como ela serve de força motriz em alguns casos e em outros não. O filme apresenta diversas cenas de ação e uma ambientação que merece ser desfrutada, ocupando a nossa quarta posição. O filme conta a história de Tzotzi, um rapaz com uma infância difícil e acoplado a isso, nasceu num gueto da África do Sul. Geto seria algo próximo a uma favela. Tzotzi seria a tradução em zulu para delinquente. O longa nos apresenta o desenvolvimento do personagem que se apresenta como alguém mau E para os olhos de quem é familiar, a cultura e estereótipos da região Acredita não só no traço em que é apresentado, mas também num desabafo típico para tal tipo de personagem Dada algumas decisões tomadas por Tootsie, que de princípio não tem lógica e nem natureza virtuosa Mas o filme levanta discussões importantes como pobreza, a importância da educação, ética, diferenças entre classes, importância parental e empatia Galardoado como o melhor filme estrangeiro pela mais importante academia de cinema do mundo E por representar um marco importante no cinema sul-africano e tratar de questões muitíssimo importantes O filme definitivamente merece estar nessa lista, ocupando o nosso terceiro lugar Hotel Ruanda Apesar de não conter um elenco 100% ruandês e produção ruandesa Como outros citados e ainda por citar que são produções 100% africanas, seja na influência ou na parte técnica Este filme retrata como nenhum outro o conflito político que aconteceu no ano de 1994 em Ruanda E que foi responsável pela perda de mais de meio milhão de habitantes A guerra travada entre as duas mais importantes etnias do país, Hutus e Tuzis, foi representada de maneira que o telespectador ficasse chocado e afetado A ponto de entender o porquê de vários nativos de diversos países da África migrarem correndo ainda a risco de vida Mas com esperança de sobreviver em outro país Uma particularidade e distinção de fênis de conflitos armados entre países africanos e do ocidente É a presença de tons relativamente mais quentes, tropicais, com ambientes cheios de vida Mais hostis e associados a isso, mortes que criam desconforto e aproximam o telespectador Pois muitas vezes são usadas armas muito comuns Armas brancas, que apresentam uma espécie de aparência um pouco mais assustadora Apesar da ferrugem e dos maus tratos E o olhar vazio de alguém que claramente é fruto da falta de educação técnica e ética Muito comum em todo o continente africano E isso se comprova, pois é possível fazer, em parte, um paralelo com os diversos movimentos Que tinham como objetivo o extermínio de outras etnias, religião, entre outros Don Scheldt interpreta Paul, gerente do hotel Mile Collins, que aparentemente pertence a uma empresa belga Paul se torna um grande responsável por socorrer pessoas na região de Cagali, capital de Ruanda E não conta com algum tipo de ajuda do governo ou militar Demonstrando também o total descaso de instituições do ocidente Scheldt foi também nomeada ao Oscar de melhor ator Antes de apresentar a primeira posição, se chegou até aqui é porque gostou do vídeo Subscreva-se ao canal e faça aí um comentário do próximo vídeo que você quer ver aqui no canal Na primeira posição temos o filme com o título Distrito 9, produzido no ano de 2009 Um filme que destoa um pouco dos restantes da lista, já que se trata de ficção científica Envolvendo aliens e máquinas avançadas, mas não se deixa enganar Pois foi aproveitada aqui uma chance de fazer crítica à xenofobia, o descaso e discriminação a imigrantes Facilmente cria-se um paralelo nesta história situada em Johannesburg, África do Sul Aliens expulsos do seu planeta nativo alcançam a cidade e os governantes locais decidem acolhê-los Deixando-os viver em uma região que mais tarde é chamada de Distrito 9 Só por esta apresentação pode imaginar-se fenômenos como segregação social e racial O filme conta também com um cineasta africano e foi nomeado a quatro indicações ao Oscar Tchau! 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 Tchau!